Peguei aura, agora toma, agora toma, toma, hein, toma Tá ficando leve, tá ficando leve, não aumenta Tá ficando leve, não aumenta Olha o tamanho das minhas costas, pai Olá pra todos, aqui é o Flashbang E pessoal, eu tô trazendo aqui a minha estreia no Jim League Eu nunca tinha jogado, eu nunca tinha visto nada sobre Tô jogando com mais dois amigos que também nunca jogaram e nunca viram nada sobre Então eu acho que ficou um vídeo bem legal, ficou bem divertido A gente descobrindo ali como que treina, o que vai acontecer no jogo Enfim, sem mais enrolações, vejam por vocês mesmos e fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem E por favor, não esquece de se gostar do vídeo, deixar o like e se inscrever no canal Ó, tu na cutscene Nossa, a música é muito alta, velho No filme o cabelo ficou preto Nossa, eu tropecei e caí com a pança no chão Deixa eu baixar esse som aqui Mano, minha barriga tá realmente assim hoje em dia Meus culotes tão assim A minha é tão absurda, mano Foi pra escola só de cueca Pô, os caras capricharam, hein, mano A pança não entrando na carteira Pô, isso aí sou eu na faculdade, filho É, tirando a parte de apanhar só por ser gordo, né Isso não chegou ao ponto ainda Não só por ser gordo Aí vai lá e tá comendo uma pizza gordo do caralho Fat and ugly Gordo e feio? Seja apenas feio Aqui tá mandando eu ir dançar Bem-vindo à academia de praia Ela é de graça pra todo mundo transformar seu corpo Ó, minhas pernas já tão ficando mais forte O que que é aquela barra lá embaixo? É minha energia? O que que você faz da sua vida? Malhar a perna? É minha energia? É, quando você acaba aqui, você me cancela Eu vou malhar a perna nessa porra Ó, já perdi a barriga Ou será que é só porque eu tô dentro da máquina? Deixa eu perder a barriga mesmo Porque eu já tô maromba, tá? Não pode sentar aí Só que eu não malho a perna não, filho Malho o braço Fih, só tô malhando a perna Minha perna tá... Caralho, minha perna tá realmente ficada enorme Caralho, minha perna... Ganhei aura Ganhei uma aura do caralho aqui Mano, vou ficar com as pernas gigantesca Tô fazendo com 2 quilos Eu bloquei 2 de 2 Tô com 4 quilos aqui Competição escolar Deixa eu tentar aumentar o peso Será que eu consigo? Ai, deixa eu fechar Ai, eu tô com 50 Tô com 50 de dinheiro agora Ah, ó, já consegui aumentar pra 4 quilos Caralho, tem um cara aqui levantando muito peso do meu lado Thiago, toda hora eu desmaio Eu sei o que tá acontecendo Você deve tá acabando a energia Não deixa acabar a energia O bicho tá muito forte Eu botei 4 quilos Ele tá fazendo como se não fosse nada Deixa eu sair Nossa, eu tô... Eu tô só com as pernas bombadaças O que que é isso? ABS Não, eu quero treinar mais perna O que que é isso? Agachamento frontal Nossa, vai ser esse mesmo, pai Eu fiz isso Toma Toma Ah, mas eu não fiz no... No coisa, não Toma Toma Nossa, o pai vai ficar forte das pernas, hein? Nossa, o pai tá ficando forte na perna aqui, tá? Será que esse bezerro é a panturrilha? Mano, pus mais duas de 4 quilos Vamos ver se eu consigo Ó Toma Nossa Maluco, as pernas do pai tá groto Mano, tem um cara aqui do meu lado que ele literalmente só treinou superiores Não, o pai tá gostoso, tá? Olha essas pernas, pai Puta que pariu Deixa eu treinar outros músculos agora Ou será que eu não treino? Onde que eu compro mais... Tem um gordinho aqui Não dá pra correr Não dá pra correr Ó o negão aqui da loja Ele é maromba, filho Power ups, vamos ver Bate chocolate Pô, você já tá com um poder total de mais de 300, mano Eu não tô, não Acho que dá pra ficar desmaiando o ar Isso já tá muito mais forte que eu já Isso que eu só treinei perna, pai É o poder nas pernas, né, mano? Não, tô fazendo só com o peso da barra Aí não, né? Me respeita Ó, vamos pôr 4 quilos Vamos pôr duas de 4 quilos Você não consegue, você não tem peso, porra Eu não tenho poder Não tenho músculo, na verdade Não tenho... Tipo, ali no recomendado aparece o tanto que você tem, tá ligado? Eu não entendi direito como saber quanto que você pode ter, mas... O pai vai virar o senhor ombreira, tá? Cara, sua perna tá muito grande Também? Mas... Aqueles 5 minutos daquela energia lá que a gente ganha de no começo eu gastei só treinando perna Pô, as minhas costas tão absurdas, hein, tá? Nossa, agora o pai tá muito forte, tá muito forte de... de... de ombro Nossa Ah, só queria mostrar minhas costas pra você, Victor Eu vou ter que pôr um pezinho aqui, tá muito fácil Isso ia assustar, velho Eu só tenho costas Sobe! Boa! Sobe! Mano, eu só tenho perna e ombro agora Meu ombro tá grotesco Seu ombro não tá forte ainda A sua costa tá forte Não, maluco Olha meu ombro, porra! Meu ombro tá grotesco Mas ele tá com 100, velho As suas costas... Você tem noção que sua perna tem 3 mil de pontos? Você tem 100 no ombro? Caralho Mano, olha isso Parece que eu tô com uma... Parece que eu tô com ombreira E o pai já tá como? Se liga nas pernas Se liga na bundinha do pai Nossa, acabei de ver que esse de ombro treinou tríceps também Faz sentido, né? Mas... Vamos lá Muscle Boost Que o pai aqui é pra treinar o ombro Não Na verdade, deixa eu comprar alguma coisinha antes Deixa eu comprar alguma coisa Power up Vem jogar Roblox Vem jogar Roblox Yeah Vem jogar Roblox Vem jogar Roblox Vem jogar Roblox Caralho! Caralho! Você tá forte pra porra Mas as minhas pernas estão maiores Eu só treinei costas Mas isso aqui atrás é que fez Nossa, o ombro e o tríceps do pai tá muito cabuloso Caralho, agora que eu vi que no negócio de ombro aqui tá com 10 quilos Mas eu tô conseguindo fazer Acho que é por causa da asa de galinha Pô, clica naquele carregamento automático Que ele coloca o peso que você consegue aguentar, velho Mas será que é o peso máximo mesmo? É o peso máximo que você aguenta Ó, ele aumentou ainda mais Eu tô com 18 quilos cada lado, pai Chama Força, vai Força da Flash Maluco, olha o tamanho Ah, eu sei ali fazer na do não? Se não gritar, não cresce Roll e play aqui, fi Eu quero treinar no antebraço Meu antebraço tá ruim Eu quero melhorar no antebraço Nossa, mas aqui o pai tá muito forte Tchup, 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 tchup Nem sei quanto que tá meus status Nossa Tô um cara bem equilibrado, tá? Eu sei que tá meio que 3 mil de um e zero do outro Nossa, olha o tanto de peso que eu tô levantando nessa porra 66 quilos cada lado, tá? Tá louco? 10 quilos, um vermelhinho Eu acho que de ombro eu tô com 3.8k Que legal Eu imagino o seu bíceps Que você só tá treinando tríceps e ombro Meu bíceps deve tá zero Sobe 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 Desmaiei Nossa, desmaiei que nem bosta O cara desmaiou muito, feio Maluco, olha isso Tô parecendo que eu tenho uma ombreira Cadê você? Pô, esse cara Eu tô ali no abdominal Esse cara de Goku do meu lado, viado Ele parece pedra, mano O cara tá até com a coisa seca Fih, um dia você vai chegar nos ombros igual o meu Acho que eu vou voltar a treinar a perna Respira Qual será que eu li... Mano, qual será que é o limite de tamanho que dá pra você ficar aqui? Pô, eu sei que tem tipo assim Pera, é tipo trilhão de poder A gente tem mil Não, eu tô ligado, mas o tamanho Será que visualmente vai mudando também? Resistência Deixa eu fazer a esteira Corre, filho Ah, eu tenho que aumentar a velocidade no animal A resistência é gênio, né, mano? Ué, dá pra eu cair da esteira, eu acho Você tá quase caindo, viu? Desmaiei Vou pôr um pouquinho Ó, o cara caiu aqui também do meu lado Ah, é A esteira CC deixar cair ali, tchau Eu tô com 238 de energia total agora Caralho, isso é muito bom Ai Caiu 1 por 10 minutos 1 por 20 Toma aqui, ó Você aguenta correr igual o pai aqui? O fã é que se você parar de coisar, ele desmaia de... Caralho, o Souza, ele tá literalmente só o braço Olha Caralho Onde você treinou o antebraço, mano? Preciso treinar a perna, mano Mas perna é coisa piada O maluco tá só costas ali Ô, louco, só costas também não Tô com mil de energia Olha lá o gordão fazendo o ombro ali, ó Fih, o pai tá forte agora, tá? Forte e resistente Não, na vida real também já não dá, né? Mano, mas energia infinita, cara Não para mais agora Não, eu tô treinando aqui Bota um peso aí, Victor, pelo amor de Deus É verdade, né? Ixi, pretinho ainda Calma, fi, tô crescendo ainda Mano, isso daqui é muito bom Tipo, é muito viciante essa porra É tipo você compensar a falta que tem na vida real Ou seja, tá parrudo já, hein? Esse peitoral aí Mas eu não entrei nem peito ainda Isso aqui é o abdômen Que deixa largo desse jeito Ó, peso azul já Vermelho, toma Braço dianteiro É muito boa, mano Nossa, preciso treinar mais perna Minha perna tá pequena Filho, olha o tanto de peso, Victor Caralho Que compensa você deixar menos Que esse consegue fazer mais repetição E dar o bônus ali maior, tá ligando? Não, fi Que compensa você deixar menos, o que, fi? Tem que tacar peso nessa porra Aqui, ó Toma Caralho, meu tríceps tá 4k Mano, quando é que começa a aplicar aqui, será? Acho que tem que pegar nível, mano Aqui dá pra ficar natural ainda Do jeito que eu tô, né? Acho que dá Ah, consertei Peguei a aura Toma 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 Maluco, olha o tamanho do meu braço nessa porra Mano, a gente tem que Mano, tem que ter como posar nós três juntos Você tá quadrado Caralho Maluco, tá uma pedra Que absurdo, né? Maluco, tá uma pedra Mano, deixa eu fazer mais perna nessa porra aqui Toma Toma Vai Quero ficar grotesco na perna Pô, você tem, né? Só que você tem o mesmo poder que eu Uma lena de três músicos É, é, é o segredo Peguei a aura Agora toma Agora toma 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 Toma, vai Toma 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 Vamos ter que sair dessa praia de bosta aqui Não tem mais peso Ah, dá licença Olha o tamanho do pai Você acha que eu posso ficar num lugar desse? Ah, o ombro do pai tá demais Aí, competição escolar Eu vou entrar só pra ganhar de seis Como que faz? Como que funciona? Só esmagar? Eu só tô me vendo Toma Toma Toma, vai Nossa, o pai tá só Tríceps, ombro e antebraço em cima Toma, vai Toma Toma Nossa, esse último é difícil, hein, mano Toma Nossa, carguei de apertar aqui, pai Fiquei em segundo, mano Ih, pai ficou em primeiro, porra Fiquei em segundo Ah, na verdade Ah, na verdade a gente empatou tudo, mano Olha lá a pontuação Empatou tudo Infelizmente vou ter que treinar os outros músculos Barra fixa Toma Nossa, peguei aura Agora toma Ok Mano, peguei aura também Agora receba Minhas costas tá ficando grossa Ah, eu quero aumentar o peso Por que que eu tô tão fraco? Sobe, filho Sobe Sobe Vai Ah, já tá ficando leve Nossa, olha o tamanho do meu bíceps Mano, essa música não dá Essa música me dá vontade de sair daqui e lá treinar de verdade Mano, então Tabe todo mundo tá aqui na academia Ficou leve, ficou leve Ficou leve, nós aumenta, filho Fica leve, nós aumenta, caralho 46 quilos nessa porra Pô, cacete Vai, porra Tá ficando leve, tá ficando leve, nós aumenta Tá ficando leve, nós aumenta Tá leve ainda Tá leve Demais Mano, eu tenho 3k de energia Tô com 1.68k de energia E eu nunca cheguei a menos do que 1300 Tomar uma vitamina Nossa Maluco, eu não tenho mais pescoço Olha pra mim, eu não tenho pescoço Meu pescoço sumiu Nossa, agora o abs do pai Agora o abdômen do pai vai ficar cabuloso Maluco, meu tríceps tá muito grande Mano, 26kg aqui no abdômen Por enquanto, vou aumentar agora, vai, tá leve Ah, agora chegou a hora Toma 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 Toma, pai Mano, eu vou pra outra academia Foda-se, essa daqui já não dá mais não Ó, tô na academia subterrânea aqui Na academia subterrânea Você vai ver a velocidade máxima da esteira Nossa, 84 minutos O pai tá voando aqui Nossa, mas é muito rápido Nossa, aqui vai de 200kg até 10.000kg Eu tô me projetando aqui nesse jogo Peguei aura, peguei aura pra perna Agora a perna vai embaçar Mano, será que dá pra ficar maior que isso? Eu quero ficar muito maior do que isso Mano, eu tô com 176.000 de perna Agora que eu vi Deixa eu se tornar superiores Tá louco, mas eu queria esse shape Tá aqui na minha tela de carregamento Botei E ó, isso daqui ó É proteína de verdade agora Olha, dá pra comprar ardósia? Comprei ardósia Agora treina, porra Eu tô parecendo uma pedra, pai Nossa, o peitoral do pai vai ficar embaçado agora Não tenho poder pra pôr 1.000kg Nem pra 750kg Nossa, eu tô um frango do caralho, então Ah Uh Oh Oh, arrepiai Nossa, minhas costas tão feias, mano Deixa eu aumentar o peso nessa porra No prêmio Tenho a Cursed Mark Vou ficar na Cursed Mark Já que é a que dá mais Vamos treinar agora nessa porra, vai Vamos aumentar o peso nessa porra Que tá leve, né Nossa, ativei a aura, tá vendo? Você tá vendo minha aura? Toma, 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 pai Toma É eu Nossa, é eu contra o Souza, hein Só que eu tô muito maior, Souza, me perdoe Nossa, não sobe por nada Não sobe, porra Eu falei assim, mano Você não sobe por nada Nossa, tô apertando com toda a minha vida Receba, porra Ah, não tinha como, né Não tinha como Você tá com 300.000 de poder? Peitoral Peitoral, yeah Yeah Eu treino peitoral Ah, eu preciso treinar ABS, mano ABS, antebraço e costas Schauser, você tá pequeno, tá? É, mas eu tô mais forte que você Mas você tá pequeno O pai tá grande e empedrado Pô, o meu tá subindo tudo Caralho, você tá com 1.22 milhões, né? Acho que é por isso Tá louco, mas você não subiu mais que o meu, Vitola Como isso? Ele usou a poção, acertei Fiquei segundo ainda, mano Tá, mas você tem 1.000 de poder, não tem nem como, né? Quase me peidei de apertar Puta que pariu Sobe, pô É o campeão, porra Pô, eu tô me arrepiando jogando isso aqui, véi Olha o tamanho das minhas costas, pai Maluco, a minha coluna sumiu no meio dos músculos Vai tacar blusso Nossa, olha o tamanho Olha o tamanho Ah, fi, sem óleo não tem como, pai Não? Vai ver então, papai A cara vai quebrar o espaço, né? Vai ver se não tem como, né? Fim, olha o tamanho Olha o meu tamanho, pai Eu tô empedrado Eu sou uma muralha Ah, só se conseguiu mudar a cor dele de novo É, eu troquei de body alter Mas aí ganha mesmo o buff de ponto? Eu vou perder pro Souza aqui mesmo A falta de força Fez diferente Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E comenta se você quer uma parte 2 Ou uma continuação Dessa nossa saga na academia Se eu ver que teve bastante gente querendo Que deu certo Eu trago uma continuação Até porque atualmente no jogo Eu já passei de um bilhão de poder Fica a critério de vocês Pra uma continuação ou não Beijos Fui Tchau 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 Tchau